O Hospital Regional da Costa Leste Magid Tomé de Três Lagoas completará um ano de funcionamento no dia 23 de junho. Agora, o hospital está oferecendo 100% de todos os atendimentos previstos em contrato entre o Governo do Estado e o Instituto Aqua, que administra a unidade. Acompanhe a reportagem. Inaugurado em junho do ano passado, o Hospital Regional de Três Lagoas já está funcionando 100%, com todos os atendimentos previstos em contrato. Segundo o diretor da unidade de Três Lagoas, o hospital é referência não apenas para os municípios da macro região, mas também para outras cidades do Estado. Hoje o Regional de Três Lagoas tem sido um hospital de referência para os 10 municípios dessa macro região da Costa Leste. Só que, devido aos dados levantados nesse período de quase um ano, a gente percebeu que a gente não atende apenas esses 10 municípios, mas a gente também atende muitos outros municípios do Estado. Devido a nós sermos um hospital regional, a gente consegue ajudar, então, do âmbito geral aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. O diretor do Hospital Regional detalha quais atendimentos foram realizados na unidade neste um ano de funcionamento. Muito bem, vamos começar para o nosso ambulatório. O nosso ambulatório hoje, nesse período de quase um ano, nós atendemos mais de 6 mil consultas especializadas. Não tem como falar de todas as especialidades, mas são mais de 20 especialidades do nosso ambulatório. E hoje, então, dessa macro região específica, que esses pacientes dessas consultas ambulatoriais vêm dessa macro região, esses 10 municípios, então, a gente já atendeu desses 10 municípios mais de 6 mil pacientes aqui no nosso ambulatório dessas consultas especializadas. E para as outras áreas? Do nosso pronto-socorro, do nosso PS, foram mais de 19 mil e 500 pessoas que já passaram pelo nosso pronto-socorro. Do âmbito geral de pronto-socorro para internações clínicas, seja ela pediátrica ou adulta, foram mais de 38 mil pessoas. O Hospital Regional de Três Lagoas é referência em alta complexidade para macro região, mas já atendeu, nesse um ano de funcionamento, pacientes de 39 municípios do Estado, já que o funcionamento é através da Central de Regulação do Estado. Conforme a necessidade, diante da falta de vagas em outros hospitais do Estado, pacientes de qualquer município podem ser encaminhados para Três Lagoas. Todos os hospitais são designados para um tipo de especialidade específica, um tipo de demanda específica de pacientes. Hoje o nosso hospital só não fica aqui na nossa macro região processos na quais não são contratualizados para esse hospital, no qual são referenciados para outros hospitais do Estado, no caso o Campo Grande. Então hoje a nossa função é assumir, de uma forma geral, a grande maioria das especialidades. Aqui dentro a gente assume. Só que existem algumas outras modalidades que nós não atendemos aqui. Então a gente contra-referência esse paciente via regulação para os hospitais de referência, no caso que seria Campo Grande. Mas hoje a gente atende aí uma grande demanda da população, e são raras as transferências que a gente precisa fazer para Campo Grande. Levando em consideração que hoje o hospital está em seu 100% de funcionamento. Hoje todos os processos dos hospitais estão ativos. Seja ele de todas as imagens do SADT que nós fazemos, desde a parte cirúrgica também. E hoje nós podemos dizer que já começamos com os processos das cirurgias da cardíaca, via ambulatrial e via de urgência, e também iniciamos o processo das cirurgias de bariátrica, no qual vai acontecer nessa próxima sexta-feira, dia 16, nosso primeiro paciente, depois de passar por seis meses de consulta, junto com a equipe multiprofissional, nós vamos realizar então a primeira cirurgia bariátrica aqui no hospital regional. E nós já realizamos mais de 30 procedimentos e cirurgias também cardíacas aqui em nosso hospital. Iniciando desde o processo de cateterismo, geoplastia, implantação distente e também de marca passo permanente. Nesta sexta-feira, o hospital regional realizou a primeira cirurgia bariátrica, desde que entrou em funcionamento em junho do ano passado. Esse era o procedimento que faltava para o hospital estar 100% funcionando. O hospital regional oferece também o serviço completo na área de hemodinâmica. Hoje o hospital regional é referenciado para processos cardíacos, entre outros, e a gente tem essa demanda aqui dentro da nossa instituição. No caso, esses pacientes vieram de onde na sua maioria, Henrique? Esses pacientes são daqui da região dos dez municípios aqui da nossa macro região. Tem muitos pacientes de Três Lagoas também? Sim. Inclusive, até um dado estatístico que a gente levantou recentemente, quase 40% dos pacientes internados no nosso hospital são munícipes aqui de Três Lagoas. O hospital regional de Três Lagoas já está 100% equipado, como por exemplo, nesta sala que tem um tomógrafo de última geração. O hospital que foi construído para ser referência da macro região, hoje já se torna referência no estado, oferecendo todos os atendimentos previstos em contrato entre o Instituto Aqua e o governo do estado. O serviço de hemodinâmica e cirurgia bariátrica são os que faltavam para o hospital estar 100%. Isso, para a gente caracterizar a alta complexidade, faltavam apenas esses itens mencionados, no qual hoje já estamos em sua totalidade. Então, hoje o hospital está em sua totalidade de atendimento e de ocupação. Hoje passamos de 85% da ocupação de internações clínicas, passamos de 90% das internações de UTI e processo das cirurgias também, já passamos de 150 procedimentos de cirurgias mês. Então, hoje, tanto o processo ambulatorial quanto o processo cirúrgico, ou de internações, ou de exames, estão sim chegando à sua totalidade.